O S.O. Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Te pego com o olho do prazer Na salida aí você quer e eu quero Sabe que o palo é perverso Sabe que o palo é perverso Sabe que o palo é perverso Só vou te pedir uma coisa Você fica toda saída de... depths deixa eu bota meu boneco deixa deixa eu tô me chamando de professor também da cama eu sou perverso Eu só quero um beijinho Olha, eu só quero sexo Como do prazer Você quer, eu quero Sabe que o póler Prevessor 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 Eu vou te pedir uma coisa, ó Você vinha, você vinha Uhul Uhul Por ele que é Beijão Beijão Acácio Cidias Beijão Beija, beija Deixa eu meter meu Deixa eu meter meu Beijão 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 Sabia, não quer saber, é só Eu tenho um feitiço Por mulher de vestido Me ajuda, não atrapalha Poli tá ritmado Do jeito que você goza Boca do rio Pra ficar de barola Ô, goiçada em casa Deus quer maior Ô, goiçada em casa Deus quer maior Se fica calajá Vai ser só sequência de toma 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 Se fica calajá Vai sentir o peso Isso vai ser só sexto Só veio a lá E cima sempre toma E cima sempre Toma E cima sempre Toma 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 Toma, toma Em cima sempre Toma, toma Toma, toma Deixa eu ver tudo isso Eu perguntei isso Eu perguntei isso Ligando Tá me chamando de professor Sabe que na cabeça eu perverso Às vezes só quero beijinho Amor e eu só quero sexo Te pego com muito prazer Nesse verdade você que eu quero Sabe que eu for Sobe na ilha Só vou te pedir um coração Sobe, sobe Você vem adoração Valeu, valeu Volta meu boneco Deixa eu voltar meu boneco Deixa eu voltar meu boneco Deixa eu voltar, toma 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 Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Só viola Vê curtir o show do pole Tem que dançar Quando chegar em casa Vê curtir o show do pole Tem que dançar Quando só você, você se canta, vá Pole Vê curtir o show do pole Bota sua Bota, bota, bota sua Bota, bota, bota sua Bota, 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 bota Esse é o pique, bebê Só vi a nota Tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom Esse chá Só você, Salvador Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só, só Só, só, só Só, 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 só Só, 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 só Só, só, só Só, só, só Na cara, na cara, na cara Passa nela, passa, nela, passa Passa nela, passa, nela, passa Passa nela, passa Passa, passa, passa Na cara, na cara Passa nela, passa, nela, passa Passa nela, passa nela, passa Passa nela, passa nela, passa Na cara, na cara, na cara, na cara É o Paulo, vindo Passa nela, passa Nela, passa nela Nela, passa nela, passa nela Passa nela, passa nela, passa na cara Na cara, na cara, na cara Respeita Passa, passa, passa Mas não vem do mundo, manda assim, ó Aguenta firme, Nama, aguenta firme, Nama Sua mãe não te fez cavate, amor Se perdeu a guerreira Caraca de busca Eu vou te machucar Eu vou te machucar No universo, toda vida De novo, de novo, de novo Aguenta firme, firme É pude e fácil Toda vida Aguenta firme, firme Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te penar Te machucar, te machucar Te machucar, te machucar Eu vou 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 te machucar, te machucar Deixa, 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 deixa. Deixa eu botar meu pão, né, pô? Deixa eu botar meu pão. Deixa eu botar meu pão, né, pô? Deixa eu botar meu pão, né, pô? Viu, alô? Balança o pescoço, balança o pescoço. Acácio CDs. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Balança o pescoço, balança o pelo... Vai, já, pra lá, pra cá, pra lá. Você fica toda sonhante. Uhul! Folies! Sim, já! Sim, já! Sim, já! Deixa a vida, deixa, deixa! Deixa, 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 deixa. Sim, já! Sim, já! Sequência de Vapu, Vapu! É um dó de frente Posa posa Sebastian Se vir de baguncinha vai tomar ogebadinha Se vir de baguncinha Vem cá o pessoal xere xere 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 Ó geme, ó geme, ó geme, ó geme Ponto ao geme, ponto ao geme Sariu de rua Vou te dar sarradão Vou te dar sarradão Na xereca, na diabinha Na xereca, na diabinha Na xereca, na diabinha Na xereca, na diabinha Xereca, na diabinha Xereca, na diabinha Xereca, 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 xereca Ó geme, ó geme, ó geme, ó geme Vem cá, vem cá, zane, 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 ó Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo Vou te fazer uma pergunta Quero saber se tu fica comigo Tu disser que sim Pode comigo, pode comigo, pode comigo Pode, 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 pode Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo Vou te fazer uma pergunta Quero saber se tu fica comigo Se tu disser que sim Pode comigo, pode, 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 pode Pode comigo, pode comigo Pode comigo Pode comigo, pode comigo, pode comigo Pode comigo Pode comigo Ô geme, vó está o geme Tchau, 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 tchau Acácio CDs Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Vai jadinho, meu pagodão Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Cavalinho A Cerece ou CDIs De vencer a fua Vencer a vida Chega de vencer a fua Cê tá na madeira a vida Na madeira a vida Cê tá na madeira a vida Na madeira a vida Cê tá na ma... Lip! Lava góia Lava góia Lava lá Lava lá Lava lá Lava lá Cê tá na madeira a vida Mandeira a vida Se tá na madeira a vida Vem senhor É pipem É pipem É pipem Tivoda É pipem Se pota. Se pota. Se pota. Loots. Se pota. Minuta. Se pota. Se pota. Se pota. É PIP. PIP. Minuta. Porque? Gooligna O Herói É P.P! É scanned É CGI É exponida E ela, senta Bia, senta sua filada puta Quer ficar com o pole e quer fazer de pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Vai Maduro, senta sua filada puta Vai Maduro, senta sua filada puta Quer ficar com o pole, quer fazer de pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Vai Maduro Pula, pula, pula Eita casal do caralho, onde chega quebra tudo Ela é viciada, viciada no seu vagabundo Viciada, viciada no seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Tá morrendo com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Tá morrendo com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Você vai ter tudo Virar, vamos dar assim ó Tá perdido o paredão Ela tá querendo sexo Sexto 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 E ó, de novo, de novo Na pete do paredão Sexto 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 Toma Sexto Sexto Eu tô de frente e prende e solto o Jimmy, ponto o Jimmy, ponto o Jimmy, ponto o Jimmy, ponto o Jimmy E de Amorim Você Vió É rive, é rive de favela É brega, brega na mão Sequência de vó por vó Bota e nu na sua chapa É auto de brinde É auto de brinde, brinde Solta o gem, bota o gem, bota o gem Bota o gem, bota o gem, bota o gem Bota o gem, bota o gem Bota o gem, bota o gem, bota o gem Bota o gem, bota o gem, bota o gem Você me importa Você Você Viara Só falei mega e já sou trans de novo Baile do pole 2.0 É rave, é rave de favela É prega, prega na maloca Seco e sede, vá por vá Batendo na sua chope É o toge É o toge É o G1, bota, é o G1, bota É o G1, bota É o G1, bota É o G1, bota Sim É rave, é rave de favela, brega, brega na maloca, sequência de volta Vem lá,now mary cad Vem lá cara 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 specified É o tal de prende É o tal de prende, prende Solta o geme, bota o geme Algema ela, algema ela Geme, bota o geme, bota o geme Você Uou Cadê o gritinho das solteiras? Pique-se de fria, pique-se de fria Bate ó, ó, ó Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no pedal Madrugada solidão Pra minha companhia só eu ainda não Choca, só coloca a gente ladrão Só coloca a gente ladrão Soca, soca, soca 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 Só viola, ó, ó Tá rolando a rave e ela passou a visão Mandou eu brincar com a bala Tira porra do balão Não aguenta ver o maloca A casa suceder De ladrão De ladrão Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Quem sabe que anda a sua voz, ó Eu, sem nem entender como foi E eu, e você tem quem sabe nós dois Dois, não posso deixar pra depois E o que? Se eu te pedir pra ficar pro médico E não vai embora Sem tempo a perder, beber, já passou nada Você se entrega Pode uma relação pro pole Pole, te amo, pole, te amo Pole, te amo, pole, te amo Pole, te amo, pole, te amo, pole Salve, olha lá Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pole, te amo, pole, te amo, pole, te amo Pole, te amo, pole, te amo, pole, te amo Salve, olha lá Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô Machucando, 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 machucando Ai, 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 ai Eu tô te machucando Eu tô te machucando Machucando, 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 machucando Machucando, 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 machucando Machucando, machucando Só vi o alô Eu tava de cabelo sem me fazer Na ligada do ronado, não me nega, querendo viver Desistando, vontade, querendo, botando, vontade, encostando na minha mão Pode vir beber, que eu tô te boquendo, bolando, pega É aquela viagem comigo, eu não tenho mais cuidado Mas eu tô te machucando Machucando, 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 machucando Machucando, 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 machucando Calma, perversa, calma, perversa Vai ser no motel que vai virar uma porra louca Calma, perversa, calma, perversa Só coloquei a mão na sua coxa Vou botar com a vontade, eu vou deixar você O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar Vai vagabundo, botar tudo, botar tudo Vai vagabundo, botar tudo, botar tudo Vai vagabundo, botar tudo, botar tudo, botar tudo O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar Solinho, solinho, solinho Meu tequedo, só tem sabicada Vem assim ó Seu erro Seu erro É achar que me engana Meu erro É te dar prazer na cama Bola e bota na tcheca Bota na tcheca de chama Bola e bota na tcheca Bota na tcheca de chama Abra se vedi toma Toma, toma, toma Bola e bota na tcheca Bota na tcheca, toma Bola e bota na tcheca Budur man checa de chama Bola e bota na tcheca Budur man checa de chama Sá vi ja ra Si pepe Você tá, se prepara pra quicar Se prepara pra quicar Se prepara pra quicar No baile do boy Bota a xeréca pra sua 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 Bota a xeréca Bota a xeréca Bota a xeréca Bota a xeréca Bota xereca Pra sua Pra sua Pra sua Poli Bota febega pra sua Xereca, bota xereca Bota xereca, bota xereca Bota xereca pra sua Bota xereca pra sua Poli, bota na xereca Bota na xereca Bota na xereca Bota na xereca de escala Poli, bota As 5 produções Poli, bota na xereca Bota na xereca Poli, bota na xereca Bota na xereca de escala Savila lá Calma, bevesa Calma, bevesa Acheu no boteco e vai virar uma porra louca Calma, bevesa Calma, bevesa Só coloquei a mão na sua Tá com a vontade Eu vou deixar você O vagabundo vai botar 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 Só ali, só ali, só ali, só ali, ó Seu erro É achar que não me ama Seu erro É achar que me engana Meu erro Sabe qual é o meu erro? É te dar prazer na cama a noite toda Poli, bota na xereca Bota na xereca de escala Poli, bota na xereca Bota na xereca de escala Poli, bota na xereca Bota na tica de escala Poli, bota na xereca Poli, bota na xereca Bota na tica de escala Só ali, só ali, só ali, só ali, ó Tá ligado que o Poli é... É pra por? Tá ligado que o pó é preparador? Deixa, deixa ritmado Intin grind o pólar Deixe, deixe ritmado Deixe, deixe ritmado Deixe, deixe Deixe, deixe ritmado Deixe, desixe ritmado Deixe, deixe E aí E aí E aí Vou dar uma dica de se gravar Vou dar uma dica de se gravar Vou fazer logo a baixaria, logo Agonia Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom Esse chá é bom Esse chá Sai do chão, sai do chão Só, só Só com a picanela, só Só com a picanela, só Só viola Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá De novo Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom Esse chá é bom Esse chá Vai no chão, vai no chão, vai no chão Só, só, só com a picanela Só Só Cássio Cedias Só 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 viola Passa nela, passa nela, passa Vai começar O senhor Seu pané é perverso Tá me chamando de ator pornô, fala que não é como eu sou perverso Às vezes só quero um beijinho, só quero sexo, se foda com pouco prazer Sabe que o palo é perverso, sabe que o maluco é perverso Sabe que o maluco é perverso, sabe que o maluco é perverso Se a putinha é perverso, você abre o seu cheiro, toma, toma Deixa eu bota meu boneco, deixa eu bota meu boneco, deixa eu bota meu boneco Deixa, deixa, deixa Sua viola No refrão pra todo mundo meter dança, no refrão pra meter dança Tá me chamando de ator pornô Na hora eu só quero sexo, te foda com muito prazer Acácio Cedes Sabe que o palo é perverso, sabe que o palo é perverso Sabe que o palo é perverso, assim ó, você abre sua cheira Deixa, deixa Deixa eu bota meu boneco Deixa, deixa Viola, 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 viola Deixa, deixa Deixa eu meter meu roliço Deixa eu meter meu roliço Deixa, deixa Deixa eu meter meu roliço em você Deixa, deixa Deixa, deixa Eu tenho feitiço, com mulher de vestido Me ajuda, nota a falha, pode crer Polita, ritmado, do jeito que você gosta Gosta na favela, fica de marola A noite desceu, já ativa Oh, gostou lá em casa, não quer maior Oh, gostou lá em casa, não quer maior Se bater, bater Toma, 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 toma Se fica caladinha, vai sentir o peso na forrana Toma, 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 toma Só viola Tá me chamando de ator pornô Fala aqui na cama, eu sou perverso Mais bem, só quero beijinho Te fando com muito prazer Nessa lenda de você quer e eu quero Sabe que o pó é Perverso Sabe que o molulô Perverso Polite é perverso Sofrutinho é Você abre, sobe, sobe, sobe Cadê, cadê, cadê? Vem, vem, acássia, putinho 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 Acássia, o CDS Larga o reverso, o reverso, o reverso Larga o reverso O reverso O reverso Tá me chamando de ator pornô Fala aqui na cama, eu sou perverso Mais bem, só quero beijinho Na hora eu só quero sexo Te fando com muito prazer Você caiu, cara Sabe que o pó é Perverso Sabe que o miado palau Miado palau Miado palau Perverso Perverso Você abre sua xerequia Deixa eu botar meu ponto Deixa eu botar Deixa 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 eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Só viola de novo Tá me chamando de ator pornô Fala aqui na cama, eu sou perverso Mais bem, só quero beijinho Na hora eu só quero sexo Te fando com muito prazer Na serenade você caiu, cara Sabe que o pó é Perverso Sabe que o pó é Perverso Sabe que o pó é Perverso Pasta lá, pasta lá Você é Uh, 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 uh É só duzentinho pra fazer um amorzinho Tem dinheiro trans aqui não tem ficar sozinho Vida minutinho, só canto bem gostosinho Vida minutinho, só canto bem gostosinho Vida minutinho, só canto Vida minutinho, só canto bem gostosinho Vida minutinho, só canto bem gostosinho